Seguindo, a gente vai falar agora, gente, de uma surpresa que aconteceu nessa operação que foi Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto era para ter ali uma operação de busca e apreensão e ele acabou preso. Eu vou para cá e vou te contar. Tinha uma arma na casa de Valdemar da Costa Neto, que era uma arma sem... Ele não tinha a posse daquela arma. O registro dessa arma que motivou a prisão de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, apuração minha e da Jussara Soares, está no nome do filho dele e o registro está vencido. Jussara e eu confirmamos essa informação com duas fontes, fontes da Polícia Federal e fontes próximas ao político. Outro detalhe, o filho não mora na mesma residência do presidente do PL. Então, a arma não deveria estar lá. Para os investigadores, configura-se posse ilegal de arma e é crime. Para os aliados, para a defesa, significa um atenuante e a situação será logo esclarecida. Não é o que me diz a PF. O advogado de defesa de Valdemar até pouco estava lá na sede da Polícia Federal tentando liberá-lo, mas asseguro para vocês que não era à disposição dos investigadores. O partido até agora está evitando o mal máximo se posicionar publicamente, enquanto não resolve aí a situação do seu presidente, a sua principal figura pública fora depois de Jair Bolsonaro. Nos bastidores, o que os deputados e senadores afirmam é que, para eles, trata-se de uma perseguição política contra o único partido da oposição do Brasil. O único que se manifestou foi o capitão Augusto, que é vice-presidente do PL. Ele disse o seguinte, Valdemar da Costa Neto conta com o nosso apoio incondicional, confiança irrestrita.